Olá pessoal, mais um vídeo aí do Alex da Filks Imóveis, a sua imobiliária aqui em Litoral Sul de São Paulo, 120 quilômetros de São Paulo, duas horinhas de viagem a 80 por hora. Pessoal, onde nós estamos aqui hoje? Estamos aqui hoje no Balneário Gaivota. Pegamos uma casa nova aqui lá do praia, uma casa geminada, novinha, acabou de sair pessoal. Lugar muito bom, 100 metros aqui, já é o centro comercial do Gaivota, tem a base policial, lotérica, SAMU, supermercado, farmácias e mil metros para baixo aqui já é o mar, já é a praia já, tá pessoal? Vamos entrar aqui, vamos mostrar Thiago? Bora! Olha, tudo padrãozinho novo, olha que coisa linda pessoal, olha, bacana hein? Muito bom hein, garagem aí para dois automóveis, dá para colocar um aqui e o outro de L, é outro aqui né? Vamos conversar por aqui Thiago? Olha que bacana pessoal, olha, coisas aqui primeiro hein? Bem caprichadinho, olha, tudo com... Lão que das leds, gesso, tá vendo lá? Tô cara de gabito, olha que bacana, tá vendo que tá terminando? Tudo frio, vamos ó, 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 box, já prontinho já. Dormitório, olha, dormitório aqui, dormitório no suíte aqui, tá suíte né? Olha que bacana aí ó, tudo com toques viu? Quarto bem grande e tá nele viu? Que é suíte. Jamela, tudo, janelas de alumínio, tomadas padrão novo já, tá vendo ó, aqui, ali, tá vendo? Tô com adiante padrão novo, vai que piso bonito, ó, ó, a porta tá bonita também já, não ó, coisa boa hein? Boa, matéria boa, matéria boa. Ó, casa nova, hein pessoal? Casa nova, no centro comercial do Parivota, lá na Ucrânia, aceita financiamento bancário, vai bacana, gostei dessa parte desse aí né? Se ele tem aí ó, 60 mil, 50, 60 mil aí, recurso próprio, ou fundo de garantia, dá pra usar aqui, a gente tem correspondente bancário que faz toda a papelada pra vocês aí, tá? Vou mostrar aqui ó, olha que bacana. Ah, terreno, é 130 metros de terreno, ele é 5 por 26, então vai dar 130 metros de terreno, 68 metros de área construída, muito bom também. Geralmente aí é 58, 55, 50, essa daqui tem 68 metros de área construída. Olha que legal essa parte de trás aqui ó, ô bacana hein? Aí gostoso aí ó, tem o solto, já tem o tanquinho ali, tem a pia aqui, a churrasqueira, aí que bacana, tudo novinho hein? Gostoso, tudo novinho hein? Bacana hein pessoal aí, bem localizado viu? A rua aqui é muito boa, você tá a 100 metros do comércio aqui do Gaivota, aqui mais pra cima tá a rodovia, tá? O Gaivota hoje tá o, segundo o pessoal que fala aí, tá o terceiro centro comercial. Primeiro é o centro de Itaen né, que tem os bancos, loja 5, as Bahia, depois vem a rodovieira do Belas Artes e depois vem aqui o Gaivota tá? Um lugar muito bom, eu sou suspeito de falar, que eu moro aqui né? Tiago também mora aqui né Tiago? Opa! Então sou suspeito de falar, mas é um lugar muito bom, eu gosto muito daqui tá? Pode ver que meus vídeos aí, meus anúncios de casa é focando bastante nessa região. Tá bom pessoal? Então mais ó, tudo com cara, coisa primeiro ó, pegadinho, tudo novinho pessoal. Então quem comprar aí vai ser o primeiro dono, tudo chegando novinho né, tudo de bom tá? Eu vou deixar a descrição certinho, o valor certinho, aceita financiamento bancário, pagamento à vista também, já pra de repente tentar negociar alguma coisa no pagamento à vista, tá? E...